Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo mais a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Galaxy 71 Estou mostrando para vocês como utilizar botões ou gestos, é bem simples, você vai vir aqui em configurações Aqui na tela inicial vocês vão vir em configurações, depois vocês vão rolar para baixo, vai vir em visor Em visor vocês vão rolar para baixo novamente e vai vir aqui em barra de navegação Em barra de navegação você pode escolher botões como estão aqui, e aqui em baixo você pode escolher a ordem deles Isso aqui é desse jeito, ou se não assim, você escolhe E também você pode colocar em gestos, que vai vir em gestos de deslizamento, que eu prefiro assim, não sei quanto a vocês E aí no caso vai aparecer a barra aqui embaixo, mas você pode desativar aqui em cima, melhor, aqui Pronto, desativou aqui em cima, aí não vai aparecer mais aqui embaixo, e é isso, bem simples Então, isso daí, sobre o vídeo, se gostei, compartilhe, inscreva-se e mais sininho para não perder nossos vídeos Obrigado a todos vocês, todos são incríveis, então tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho